O Fábio Maldonado, né, já ouviu falar do Maldonado, ele falou que ele foi fazer uma luta de boxe, tomou uma porrada do cara, aí foi no banco pagar uma conta, aí chegou lá e ele, o que eu tô fazendo aqui mesmo? Esqueceu o que ele tava pagando, voltou pra casa, aí a mãe, pô, não paga uma conta não, ô mãe, esqueci. Você sabe, o Maldonado, a gente brincava que ele falou, não, eu não sei ler direito, nunca li um livro, sei lá, não sei, não sei o que. Aí a mãe dele, e a mãe dele professora de inglês, aí alguém falou pra ele, porra, Maldonado, cara, você, porra, você é burro pra cacete, cara. E sua mãe professora de inglês, dá aula, não sei o que, ele falou, e filhão, vê se minha mãe tem o cruzado de esquerda. Essa é boa. Porra, é verdade, né? Faz sentido, faz sentido. Gostei dessa, gostei dessa.